Bruno, qual o detalhe do jogo? Enfrentando a equipe de Pitanga na verão, 9 a 1, a gente tinha um excelente resultado e agora vem a próxima fase, que é o mata-mata. A primeira fase eu considero mais para treinamento, as inscrições vêm um pouco menos preparadas. Foi um bom aprendizado para a gente essa primeira fase. O mata-mata a gente vai tentar focar mais em marcar os gols, que a gente perdeu bastante. E assim, quanto à equipe, estão todos parabéns, todo mundo deu sangue ali. Acho que a gente não precisa melhorar, a gente não precisa sentar e conversar muito não, só foco nas finais agora. Bruno, já deu para ver, né, os primeiros jogos da verão, que esse é o jogo pegado, né, participação de 44 equipes e tudo lutando, tipo, no caneco do campeão, né? É, realmente, na verdade, assim, todos vieram para, entraram para ganhar, né, então, assim, vai ter essa rivalidade, vai ter esse pega, vai ter esse fogo nos jogos e a gente espera sempre estar preparado, né, para os piores jogos, né. Então, assim, cada jogo mesmo sendo fácil, a gente tem que meter a goleada para treinar bem, para na hora do pega mesmo a gente saber se virar, né. Então, assim, cada jogo tem que meter a goleada para treinar bem, né.